É pessoal, eu botei o celular ali e dei uma saída, mas tá aqui devagarzinho sempre. Já cortamos. Aí ó, passamos o corte, a lixa direitinho. Aí ó, o bico do bichinho. Aí tá com qualidade, né Ander? Tá. É, esse galão aí é qualidade. Tá bom, tá bom. Tá bom. Aqui ó. Passamos a lixa direitinho, cortamos. Tô certinho aqui ó. Não ficou bom? Tô. É que ele tem um bico assim mesmo, né Ander? A raça do bico dele é essa. Tem uns galos que tem um bico assim, mais comprido, já viu? Mais curto, diferente, né? Aí ó, aí. Bota o bicho lá, pai. Isso aí. Tá bom. Entendeu? Agora Ander. Não tá vendo aquela lejadinha. Ander, bota aí, bota o trinco. Aí. Agora Ander, aquela lejadinha que tá de bunda pra cá. Tá vendo? Não, não. É isso mesmo, ó. É isso aí, ó. Ele tá ciscando aqui também. Pega ele aí. Repara o bico dele. Tá muito não. Ele tá com medo normal. Tá, né? É. Tá bom, não tá? Tá bom. Então tá bom. É. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O pate-chequeiro também tá bom. O pate-chequeiro também tá bom. Tá bom. Entendeu? Então agora, manda um abraço pro pessoal aí, né? Pra cá fica. Aí tá meio assombroso assim agora, agora. Aí tá bom. Um abração pra todo mundo aí, viu? E é? Tô na área de novo. Onde é que é isso na sua barriga aí, Ander? Opa, isso aqui eu acho que é macarrão demais. Pão com leite. Fica com pão com leite, macarrão, comitainho. Pão com leite pra não dar titela, diga. É. Não pode dar titela, lasco. Pão com leite pra não dar titela. Pão com leite. Pão com leite é bom. É o segredo, Ander? É o segredo. Pois é. Então agora o cuscuz tá no fogo. Vamos comer também o cuscuzinho agora. Agora vamos organizar. Olha o franguinho, Ander, como tá ali, ó. Tira aí um pouquinho, né? Tira aí pra se soltar um pouco, né? Ficar só preso. É. Entendeu? E assim vamos pro diante, né? É. Aí, ó. Tô na paz. Esse bichinho aqui não está de boa. Aquele franguinho é bom, Ander. É. Pega ele, Ander. Tá cantando rouco. É? Pega ele pra você mostrar pra galera isso. Isso é bonitinho, ó. Esse gosta de comer bimbo, Ander. Esse gosta de comer milho, viu, Ander? Aqui é, Ander. Esse. É manso, mas não quer sair da gaiola. É, ele gosta da gaiola. Ele gosta. Quer sair. Ele gosta. Quer ficar. É um franguinho ainda. Franguinho em bola, né, Ander? Também, é com a boca. É, com a boca. Eu peguei ele, ele tava todo ferrado. Olha como já tá caracando as penas. Tá nascendo. Tá nascendo as penas. Vai ficar bonito. Vai, Ander. Vai. Aí, ó. Aí, ó. É manso. Assim. Aí, Ander. Aí. Não tem nem espaço para estar nascendo ainda, né? Não tô tirando ainda. É. Aí, ó. Não tem nada ainda. Não tá crescendo ainda, né? Aí. Bota ele lá de novo. É, parece que tem milho pra ele lá, viu, Ander? Aí. Tem? Tem. Pronto. Agora eu vou dar um milhozinho pra... Botar um milhozinho pra eles aqui, né, Ander? É. Dar um milhozinho pra eles aqui. Onde é o franguinho que dormiu aqui em cima? Ah, o casal tá lá dentro. Eu botei o casal preso lá. O franguinho tá cantando já. O franguinho. E a franguinha tá junto com ele. Tá bom. Entendeu? Tá bom, pessoal. É nóis, viu? Um abração. É nóis. É nóis, viu? Um abração, viu? É nóis, viu? É nóis, hein? Chora. Chora, mamãe.